Salve amigos conectados aí no mundo das ondas, chegamos ao vivo diretamente aqui da Praia Brava Município de Itajaí nessa terça-feira, temperatura externa na casa dos 31 graus E trazemos informações para o mundo do surf aqui no Surf Guru, o melhor site de previsões das ondas do Brasil Quebra ali com séries de meio metro, com outras séries melhores O vento vem batendo no quadrante norte e no odeste, com rajadas aí de até 35 quilômetros nessa terça-feira Verdadeiro céuzão azul, sol do Alabama, areia tá pegando fogo Então vamos lembrar a campanha de não deixar o lixo na areia E assim aderir a campanha de retirar o micro lixo Toda vez que você vira a praia, retire pelo menos três micro lixos E assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso Maré está cheia nesse exato momento, começando a oscilar Galera aí presente na Praia Brava Agora chegou aqui do lado o Armando Maia, nosso grande artista local Lá ao fundo está o nosso querido Pablo Rodrigues Galera sempre conectada nas areias da Praia Brava Então fiquem conectados com a gente, a qualquer momento retornamos aqui ao vivo para todos vocês No Surf Guru, o melhor site de previsões das ondas do Brasil Eu sou o Brava Connections, seu canal de surf com turiati nesse verão 2019 Tchau Tchau Tchau